Preste atenção no que você vai escutar agora. Este aqui é um piano acústico Yamaha. Na verdade, transacústico e piano. O que você vai escutar é a maior revolução em termos de piano acústico. De forma acústica, você vai escutar o strings com essa parte. Misturado com o som do piano acústico. Acústico, tudo isto soando na tábua de ressonância. O resultado. Misturado com o som do piano acústico. 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 Amém. Amém. Não é um espetáculo transacústico e piano.